A inadimplência nos contratos de aluguel atingiu o menor nível dos últimos 18 anos, segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo. De acordo com o Secov, em 2011 foram registrados 18.655 processos locatícios, que é o menor nível registrado desde 1993, quando o levantamento começou a ser feito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 2010, haviam sido contabilizadas mais de 20 mil ações, o que representa uma queda de 7,4% na comparação anual. Só em dezembro foram abertos 1.042 processos relativos à locação, também o menor número para o período. Na comparação com novembro, o recuo foi de 34,55%. Segundo o Sindicato, a redução no ano passado foi mais significativa do que o esperado.